E amanhã, mais de 99 milhões de mexicanos devem ir às urnas para decidir quem será o novo presidente do país, que pela primeira vez pode ser uma mulher. Entre os principais candidatos estão a ex-prefeita, Cláudia Shebaum, candidata da situação, e a ex-senadora da cidade do México, Soutil Galvez. A candidata do partido governista e ex-prefeita da capital mexicana, Cláudia Shebaum, está em primeiro lugar nas principais pesquisas eleitorais. E conta com o apoio do atual presidente, Andrés Manuel López Labrador, que conta com bons índices de popularidade. Enquanto isso, a ex-senadora Soutil Galvez é apontada como o segundo nome nas pesquisas para eleições presidenciais. A candidata faz parte de uma coalizão de partidos de oposição ao atual governo. A campanha de Galvez promete restaurar a segurança no México local, onde 30 mil pessoas são assassinadas todos os anos e grupos criminosos exercem grande influência. Segundo pesquisas, a candidata está 20 pontos atrás de Cláudia Shebaum. A continuação da direita está 20 pontos atrás de Cláudia Shebaum. Obrigado.